Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje como eu faço o meu molho bolognese, super incrementado e delicioso. Vamos lá! Aqui eu estou usando 500 gramas de músculo moído. Você pode usar a carne moída que você preferir, mas eu gosto muito do sabor que o músculo passa para o molho. Eu vou temperar bem com sal e pimenta do reino e em seguida eu vou colocar os meus outros temperos. Eu vou acrescentar uma cebola picada, quatro dentes de alho bem picados e espremidos, uma cenoura picada e agora eu vou colocar bastante azeite extra virgem e mexer bem. Comece colocando em uma boa frigideira antiaderente 100 gramas de bacon cortadinho em cubos e deixe ele refogar e derreter na sua própria gordura. Em seguida, aumente o fogo para o máximo e coloque a carne. Aqui agora a gente tem que deixar refogar bem e deixar essa carne dourar bastante. Deixe em fogo alto e vá refogando. Se por acaso quando você colocar a carne, ela soltar muita água, não tem problema. Deixe ela secar toda e vá refogando até começar a dourar. A gente tem que fazer aqui aquele fundo de panela bem dourado e caramelizado. É isso que vai dar bastante sabor para o nosso prato. Quando a carne já estiver bem dourada, vamos acrescentar uma lata de tomate pelate, a mesma medida da lata de água e temperar com mostarda em grãos, páprica defumada. Eu vou colocar duas folhinhas de louro e um pouco de molho inglês. Vamos abaixar o fogo agora para o mínimo e deixar cozinhando por no mínimo 30 minutos. Aqui, como eu estou usando músculo, eu preciso deixar cozinhando bem. Normalmente eu deixo quase uma hora em fogo bem baixinho. Eu preciso até ir colocando um pouquinho mais de água para deixar ele cozinhar bastante. Mas se você estiver usando uma outra carne mais macia, como um patinho, em 10, 15 minutos o seu molho já vai estar pronto. Mas quanto mais você cozinhar ele, mais ele vai apurar e ficar delicioso. Quando for servir, prove e ajuste o tempero com o que precisar. Aqui eu até coloquei uma pitadinha de açúcar para corrigir um pouco a acidez. Você pode usar esse molho em uma lasanha, em uma torta, servir com massa fresca. Aqui, por exemplo, eu vou servir com meu nhoque artesanal de batata e finalizar com um pouquinho de grana padano. Gente, esse molho fica super encorpado e extremamente saboroso. Bom apetite! Ficou com alguma dúvida? É só deixar um comentário aqui que eu respondo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Fez essa ou alguma outra receita nossa? Não deixe de postar e marcar a gente. Você conhece alguém que vai gostar dessa receita? Então compartilha com ela, porque isso ajuda demais o canal. Obrigado e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho